Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? 2018 tá aí, ano novo, vida nova e muito trabalho pela frente, não é meus irmãos? Bom, eu espero que todos vocês tenham tido uma excelente virada de ano, que estejam já com boas energias para começar esse ano novo, para trabalhar, desenvolver, crescer, que seja um ano abençoado para todos nós, não é meus irmãos? E vamos começar aqui com aquele lembrete de sempre, esse ano eu vou dar muito mais ênfase a isso porque eu tenho muito projeto para vocês. Meus irmãos, para quem puder, apoie a Rádio de Reforma Interna, a explicação do projeto já está em vídeo, eu tenho auxiliado já algumas pessoas aqui, mesmo que sem o espaço eu já estou conseguindo auxiliar algumas pessoas, isso é muito bom, é muito gratificante. E vamos começar agora com um vídeo que eu achei, com vídeo não, com um tema que eu achei muito bacana falar, porque eu fui dar uma olhada a respeito, para ver se eu tinha alguma ideia diferente da intuição que eu tive, e eu só vi tipo, respeito quem faz, mas é tipo uma coisa batida, é tipo como se fosse uma tabela, olha, é sonho com isso, é isso, sonho com isso, é isso. E eu particularmente prefiro a minha opinião e desenvolver ela junto a vocês, escutando a opinião de vocês, do que seguir algo pré-pronto. Então, vamos lá. O caso é que eu tenho um sonho recorrente, já há um bom tempo. Os meus dentes, eles aparecem com um problema no meu sonho, e eu arranco o dente que não está bom, e às vezes o coloco no lugar, e outras vezes ele esfarela na minha mão. Ele é um dente muito grande, e quando eu aperto, ele fica tipo areia, são dentes que trazem sempre um gosto ruim na boca, e fica um buraco muito grande também. Mas isso é normal, do sonho, perdão, isso é normal do sonho, sempre foi assim, mudando uma coisa para outra, na parte dos dentes e sobre a mesma coisa. Espera aí, não entendi. Sempre foi assim, mudando uma coisa ou outra, mas na parte dos dentes sempre foi assim. Ah, consegui entender agora. O caso foi que no último sonho eu arranquei dois dentes. O primeiro quando eu coloquei na palma da minha mão, e estava com um bicho. Então eu arranquei e tinha outro, arranquei outro dente e tinha outro bicho. Um tipo, parecia um besouro. Quando eu fui olhar o buraco, que era enorme, tinha algo como se fosse uma barata. Eu tenho pânico de barata. E esse sonho mexeu muito comigo. A minha filha, há uns meses atrás, teve um tumor na gengiva, que foi removido. Segundo o médico, já estava tudo ok, pois eu tinha saído, pois tudo tinha saído. E para desencargo de consciência, ela fez duas sessões de Kimo, em torno de uma semana. Depois do sonho, ela me ligou dizendo que apareceu outro em outro lugar, mas que graças a Deus já foi removido. Não sei se tem alguma coisa a ver com a outra. O caso é que foi muito perto e eu ainda estava com um sonho na cabeça e isso me perturbou bastante. Adoraria saber sua opinião para tentar entender o que ele significa e se eu posso fazer alguma coisa para evitá-lo. Desde já agradeço pelos vídeos são bem instrutivos. Um grande abraço, Suzy. Suzy, olha só, tomara que você deixe eu falar o seu nome aqui, que você não colocou nada que eu não podia falar. Suzy, vamos entender. O dente, segundo o que eu acredito, que eu posso estar vindo a compartilhar de forma produtiva com vocês, o dente é raiz, é osso, é parte da nossa estrutura. E ela mexe muito com a gente, porque também entra muito na questão da estética. Mas o caso é que quando você sonha que você está com alguma coisa referente à sua estrutura, que precisa ser mudada, precisa ser trocada, geralmente acontece dos sonhos com dentes. São muito comuns sonhar com dentes. Todo mundo diz que quando você sonha perdendo um dente ou que o dente está ruim, pode ser morte. Eu pesquisei aqui antes de estar vindo falar com vocês, passar essa mensagem e muitos, muitos casos, todo mundo afirma que é morte. Mas vocês já pensaram que, primeiro, a morte é algo natural, embora eu não acredito que seja o caso. Mas pode ser também a morte de uma situação, a morte de uma situação familiar, a morte de um problema. Todo mundo gosta de fazer um... eu não gosto disso, é de criar uma coisa que impressione. Ah, meu Deus, eu sonhei com um dente e alguém na minha família vai morrer. Eu vou ficar com aquilo na cabeça um bom tempo, meus irmãos. Tirem isso da sua mente. O que eu posso dizer para você de uma forma muito construtiva? Vamos fazer um entendimento lógico primeiro. Você falou para mim, aqui no e-mail, que é um sonho recorrente já há algum tempo. E logo abaixo você falou que a sua filha, há uns meses atrás, ela teve um problema na gengiva, que já foi removido e depois ela teve que fazer de novo e foi removido também. Ou seja, a sua filha está ok. E devido a isso, você teve o sonho. Agora é a questão do tempo, que se ela teve esse problema e a partir desse problema você começou a ter o sonho, nada mais foi do que você, a sua mente dizendo para você que aquele problema existia e que precisava ser superado. Isso é de olhando de uma questão bem lógica. Porque toda a informação que nós recebemos, meus irmãos, às vezes a nossa mente lógica, ela capta aquilo, mas não dá muita credibilidade, vai em frente e segue. O nosso subconsciente, meus irmãos, capta tudo e guarda tudo. Por exemplo, se você fizer um trabalho de hipnose e nesse trabalho de hipnose alguém for perguntar para você uma memória que você já nem lembra que existia, você vai ter acesso a ela. Então é interessante de como o nosso subconsciente age na nossa vida. Aqui, pelo que você me falou, foi você tendo uma reflexão da situação que aconteceu com a sua filha. Ou seja, foi uma dificuldade, um problema relacionado aos dentes, a boca, que... aos dentes na boca, não, os dentes na testa, né João? A um problema relacionado aos dentes, que foi superado. Ou seja, você sonhou com um dente, que um dente estava ruim e a sua filha já estava com esse problema e superou. Ou seja, foi a morte de uma situação. Uma situação que foi uma dificuldade muito grande e foi vencida. Quanto ao bicho que você sonhou no dente, às vezes, para que nós possamos entender bem, a nossa mente lógica entenda o que o nosso subconsciente está passando, às vezes ele se torna isso de uma forma um pouco mais violenta, como uma barata. Você sabe que você tem medo de barata. Seu subconsciente sabe que você tem medo de barata. Seu subconsciente colocou uma barata no seu sonho para que você pudesse entender a situação. É simples. Parece uma coisa muito difícil, mas não é. É simples. Isso eu estou falando da forma lógica. Falando de uma forma muito, muito lógica. Falando com um olhar espiritualista agora. Falando com um olhar espiritual. Você tem uma família espiritual, sua filha também. Muitas das vezes, as dificuldades enfrentadas, o campo da energia que estamos vivendo, ou seja, a nossa aura, muitas das vezes ela capta todos os problemas à nossa volta. Imagine que você tem um campo de energia de mais ou menos uns dois metros à sua volta. Esse campo de energia tem contato com vários outros campos de energia de outras pessoas durante o seu dia e muito mais esse contato com os membros da sua família. Ou seja, com as pessoas mais próximas de você, que você tem um contato direto, independente do contato, você quer um laço de mãe e filha, logicamente a mãe vai saber tudo da filha. De uma questão lógica. Mas numa questão energética e espiritual, o seu campo áurico sempre vai ter um contato muito grande com o da sua filha. E mesmo quando ela não fale alguma coisa, ou você não tem uma percepção lógica, você vai ter um conhecimento que talvez você acesse ele através dos sonhos para saber que está acontecendo algum problema. Porque vai estar esse balanceamento de energia entre você e ela. Entendeu, minha irmã? Então, sua família espiritual, junto com a família espiritual dela, pode se utilizar desse tipo de informação, desse tipo de sonho, dessa informação através dos sonhos, para estar passando para você, olha, tem que agir isso, vai agir isso. Não sei como ocorreu a questão do tratamento dela, porque você não descreveu aqui no relato, mas o que acontece é que você foi, levou ela para fazer o tratamento, o tratamento foi realizado, mais de uma vez, independente disso, está resolvido. Eu repito, foi a morte de uma situação, a morte de um problema. Então, é simplesmente uma questão de atenção. Atenção com o que, João? Atenção com o que eu sinto, atenção com o que eu posso estar deixando passar. Lembra aquele estado de... Não é pinagogia, não. Lembra do... Daquele momento que você teve uma intuição, nossa, eu preciso fazer isso. Isso é a sua família espiritual agindo em você. É você dando vazão ao seu subconsciente e a tudo aquilo que está à sua volta. Ou seja, a partir do momento que você tem uma intuição, você viu, você faz uma análise de uma situação à sua volta. Você recebeu a intuição e você age, aquilo dá certo, meu irmão? Isso é. Sexto sentido, é muito de você mesmo. É muito da sua família espiritual. E como eu posso dizer, de uma forma muito ampla, muito, digamos assim, aceitável, independente da religião que você tenha, é Deus agindo na sua vida. Porque, de uma forma que foi entendível para você, você conseguiu entender um problema e superá-lo. Agora, para você não ter mais e ter esse sonho, esse tipo de sonho, essas dificuldades, é você, no contato com a sua filha, fazer coisas alegres, ver bons filmes, escutar boas músicas, ter um contato para nivelamento positivo de energia, para que você consiga remover isso da sua lembrança, para dar vazão aos próximos, as próximas intuições que você vai ter durante a sua vida. Porque você pode observar que todo mundo, quando você fala alguma coisa que é pouco comum a essa pessoa, ela vai sempre te dar nossa, vai te dar uma visão negativa. e nem tudo que parece negativo é negativo, minha irmã. Muitas das vezes é um aviso para você não deixar alguma coisa acontecer de negativo com você. Bom, essa é a minha opinião. Eu espero que a minha opinião possa estar te ajudando, somando a você de alguma forma, tá bom? E para todos os irmãos que acompanharam esse trabalho, mais uma vez eu digo para vocês, um feliz ano novo para todos vocês, que seja um ano abençoado para todos. e fiquem na paz e até o nosso próximo programa. Música 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 Música